Eu pedi-me uma oração Ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não São João disse que não Isto é lá com Santo Antônio Eu pedi-me uma oração Ao querido São João Que me desse o matrimônio Matrimônio, matrimônio Isto é lá com Santo Antônio Implorei a São João Desce ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio São João ficou zangado São João solta cartão Com direito a batizado Implorei a São João Desce ao menos um cartão Que eu levava a Santo Antônio Matrimônio, matrimônio Isto é lá com Santo Antônio São João não me atendendo A São Pedro fui correndo Os portões do paraíso Disse o velho num sorriso Minha gente eu sou chaveiro Nunca fui casamenteiro São João não me atendendo São João não me atendendo A São Pedro fui correndo Dos portões do paraíso Matrimônio, matrimônio Isto é lá com Santo Antônio Hzus be прям batizão A Tenhenこ Tão um estónde Amém Tão um observa Bonança Tão um sustentas Obrigado.